Música Meu coração te exalta com louvores Todo o meu ser se entrega em sincera adoração A minha voz declara as tuas obras Pois santo és Senhor Meu coração te exalta com louvores Pelo sacrifício que mudou a história do meu ser A minha vida a ti eu ofereço Pois só tu és Senhor Tu és fiel e nada pode te modificar Teu santo nome é soberano Outro igual não há Digno de glória és Justo e perfeito Acima de tudo e de todos Só tu és Senhor Meu coração te exalta com louvores Todo o meu ser se entrega em sincera adoração A minha voz declara as tuas obras Pois santo és Senhor Meu coração te exalta com louvores Pelo sacrifício que mudou a história do meu ser A minha vida a ti eu ofereço Pois só tu és Senhor Tu és fiel e nada pode te modificar Teu santo nome é soberano Outro igual não há Digno de glória és Justo e perfeito Acima de tudo e de todos Só tu és Senhor Tu és fiel e nada pode te modificar Tu és fiel e nada pode te modificar Teu santo nome é soberano Outro igual não há Digno de glória és Justo e perfeito Justo e perfeito Justo e perfeito Acima de tudo e de todos Só tu és Senhor Acima de tudo e de todos Só tu és Senhor Meu coração te exalta com louvores Meu coração te exalta com louvores Você é sempre te exalta com louvores Meus com louvores Meu coração te exalta com louvores Arr alors que eu sou o só